E essa roupa de frio? Nem frio tá aqui ainda. É o look quarentena, meu filho. Look quarentena. Arrotadíssimo. E essa espinha no nariz? Chega de bullying, né? Nada de bullying. Vamos brindar? Você brinda com o café? Não. Mas eu brindo porque o café é meu e as canetas são nossas. Vamos brindar. Olá, divulgadores! Sejam todos bem-vindos. Gente, hoje nosso vídeo vai ser sobre mundo pós-pandemia. O que vai acontecer? O que os especialistas estão dizendo? E a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. E se você se interessa por esse tema, deixa aquele like, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações. Porque aqui você sempre vai encontrar vídeo novo, além de entretenimento, vlog, desafio de receitas e muito mais. Hoje a gente está aqui para conversar com vocês a respeito do que os especialistas estão prevendo para o mundo pós-pandemia. Para depois que tudo isso acabar, o que é que vai acontecer? Você acha que vai mudar? Permanecer do mesmo jeito, eu tenho certeza que não. Vai mudar alguma coisa, mas será que vai mudar muito? Vamos mudar? Vamos ver. Uma das coisas que os especialistas acreditam que vai acontecer depois da pandemia é que nós passaremos por uma grande revolução. Assim aconteceu nas outras pandemias, veio o iluminismo, a revolução industrial. E agora eles acreditam que vai haver a quarta grande revolução do mundo, que será a revolução digital. E aí a gente vê que vários processos que a gente vê na internet já estão acontecendo. Coisas que demorariam mais tempo vão acontecer mais rápido. Aí inclui a questão de máquinas fazendo serviços de humanos. A gente inclui também a forma que a gente está se comunicando com as pessoas que já durante a pandemia está mudando. Então futuramente vai mudar mais ainda. O pessoal está fazendo mais videochamada, mais videoconferência. A forma das pessoas estudarem, a forma das vendas das coisas que a gente já está vendo. A gente está mais online. Então cada vez mais as pessoas vão correr para a internet. A questão de vendas, de compras, coisas online, aplicativos que vão surgir além dos que já tem, não é? O que acontece é que cada vez mais as pessoas vão utilizar, por exemplo, aplicativos de bancos, cartões do próprio celular para fazer pagamentos. Acredita-se que as pessoas vão cada vez mais procurar as redes sociais para fazer os serviços para evitar filas, tumultos e tudo mais. Com certeza. É assim se prevenindo e prevenindo a vida daquelas pessoas que elas amam. Uma das coisas que os especialistas falam que vão acontecer é logo após a pandemia, a humanidade vai passar por um grande período de felicidade. Isso porque as pessoas vão estar comemorando aí por estarem vivas, primeiramente. É, por terem passado por essa dificuldade, por estarem vivas. Então vai ter um momento de felicidade muito grande entre as pessoas, entre seus familiares, seus amigos e tudo mais. E é um momento de felicidade mesmo, porque, meu amigo, você passar por tudo que a gente está passando e chegar no final do ano. Porque eu pretendo, a meta desse ano é chegar no final de 2020. Eu acho que todo mundo quer essa meta, chegar vivo no final de 2020, porque esse ano está babadeiro, viu? Vai estar passando, já somos na metade do mês. É como o pessoal diz, depois de toda a tempestade vem a bonança. Vem a bonança. Então eu acredito que sim e esperamos que sim. Que, de fato, a humanidade passe por um momento melhor do que o que a gente está vivendo em todos os aspectos. É verdade, estamos precisando de muita paz. Outra coisa que vai acontecer é a mudança na forma de consumo que a gente tem. Cada vez mais pessoas consomem as coisas através da internet, fazem suas compras de casa, mas vai aumentar esse volume. Eu acredito que os supermercados, até das estradas pequenas, têm que se preparar para isso. Para oferecer ali um aplicativo onde o cliente veja o produto, o cliente mesmo faça a sua compra. E o supermercado só separe as coisas e entregue na sua casa. Até o pagamento será online mesmo, porque já existem os aplicativos de banco e tudo mais. Eles acreditam também que a humanidade, de forma geral, vai ter uma consciência melhor para a questão do consumismo. O que eu não acredito muito, porque nós, seres humanos, somos muito consumistas. Mas eu espero que a gente reveja esse conceito e comece a pensar sobre isso. Até porque também a gente não precisa consumir tanta coisa, né? A gente tem que consumir o necessário. E às vezes a gente quer consumir coisas demais que nem precisa, que às vezes joga fora, dá alguém, nem usa. Então, esperamos que sim, né? Que sejamos menos consumistas. Algumas tendências que eles acreditam que vão acontecer já estão acontecendo. E você que é empreendedor tem que se tocar para isso. Empresas como a iFood, como a Uber, que são empresas que são apenas um aplicativo, que não existem funcionários ali. E que eles prestam um serviço e que ganham em cima disso. Então, você que é empreendedor está na hora de acordar para isso. Para pensar nesse tipo de empreendimento, onde você cria alguma coisa, mas você não tem funcionários. Mas que muita gente vai se mobilizar para fazer aquele serviço para você e você ganhar um dinheiro em cima daquilo. E o bom, sem esforço nenhum, sem sair de casa, no conforto da sua casa e da sua família, no seu tempo, né? É, e por isso também acredito, como ele está falando, questão de tempo e de casa, que muitas empresas vão optar pelo home office. Assim já está fazendo o Facebook e Marcos Zuckerberg já informou que vai manter isso pós pandemia. E eu acredito que muitas empresas também vão optar por isso. Porque a produtividade dos funcionários melhora, tem a questão do tempo que o funcionário gasta de locomoção e tudo mais. Então, vai ter uma qualidade de vida melhor para o funcionário e um rendimento maior para a empresa. Porque o funcionário vai estar trabalhando no seu ambiente e no seu tempo. Como ele falou, as pessoas trabalharem em casa vai ser uma boa para muita gente, né? Às vezes, aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, que não tem tempo para a família, né? Não tem tempo, porque às vezes tem tempo, né? Mas o trabalho é tão grande, a loucura tão grande do dia a dia, as pessoas que têm esse trabalho assim, vai poder trabalhar em casa, vai ter tempo para a família, vai ter tempo para ele, para a empresa. E respirar um pouco, né? E ver que a vida não é só de trabalho. Também precisa também de estar junto com a família, de aproveitar. E melhorar a qualidade de vida dos funcionários e também o rendimento das empresas. Outra coisa que vai mudar e que a gente já está vendo essa mudança nesse período agora de pandemia, é a questão de educação. E a gente está vendo que as escolas de ensino à distância, né? Elas estão começando cada vez mais a ter respeito, porque existe um preconceito muito grande. Mas eu acho que pós a pandemia vai se estender mais esse trabalho dessas escolas de ensino à distância, porque é necessário e também agiliza muita coisa, né? Uma das coisas que a gente está vendo que ficou também muito evidente durante esse período que a gente está passando, é que nós, brasileiros, precisamos de educação financeira. E para que a gente aprenda isso, é necessário que esteja no currículo escolar, para que a gente aprenda desde criança, para que os brasileiros, de forma geral, se organizem melhor para quando passar por um momento desse. Assim como na Singapura já existe educação financeira e em vários outros países asiáticos, e por isso que as pessoas são mais organizadas e até mais ricas e tudo mais. Então é necessário que a gente coloque no currículo escolar das crianças e dos adultos do nosso país, educação financeira. Afinal, a gente tem tantas matérias aí que muitas vezes a gente nem consegue utilizá-las durante a vida, e a educação financeira, com certeza, a gente vai levar para a vida toda. Agora, quem vai saber organizar desde criança, o que guardar, o que gastar, para nem gastar demais, nem gastar de menos, e ter uma vida boa, né? Adulta, pelo amor de Deus. Uma das coisas que o pessoal tem muitas dúvidas é se os hábitos que nós estamos tendo agora durante a pandemia vão se manter pós-pandemia. E aí eu vi um psicólogo falando que para a gente manter os hábitos, a gente precisa passar por um medo muito grande e ele ficar ali no nosso cérebro, ou então a gente precisa estar com ele de dois a quatro anos. Então ele fala o seguinte, ele acredita que não, que assim que passar a pandemia, depois de algum tempo, nós vamos voltar à nossa vida normal. Mas eu acredito que alguns dos hábitos que a gente está tendo durante essa pandemia, a gente deveria levar para a vida. Tipo, quando a gente chegar da rua, geralmente nós que somos brasileiros, a gente chega da rua e já entra dentro de casa. Já o pessoal da China, do Japão, da Coreia, aqueles países asiáticos, quando eles chegam em casa, eles fazem o que a gente está fazendo agora, nesse momento de pandemia, deixar os chinelos fora de casa. Eles acreditam, dois motivos, um que eles acreditam que a gente está trazendo ali bactérias, micróbrios e tudo mais da rua e energias negativas. Mesmo que você não acredite nessa questão de energias que você vai trazer da rua, mas as bactérias e os micróbrios com certeza a gente está trazendo. Então é legal que todo mundo agora aqui no Brasil passa a deixar o cantinho da sandália, dos sapatos, para quando você chegar na rua e deixar ali, depois você pegar e voltar e higienizar aquilo. Com certeza, não custa nada você deixar esse cantinho e com certeza a sua casa vai agradecer, vai trazer boas energias, tudo que tiver de ruim vai ficar na porta. É, questão de bactérias, de sujeiras, não vão entrar dentro de casa. E a sua casa vai permanecer sempre limpa e cheirosa, como você sempre faz. É, e a gente vê que muitos brasileiros... Faz ou deixa a casa. Eu não vou na casa de fulano, porque se for para deixar a sandália do lado de fora. Gente, a gente tem que deixar a sandália do lado de fora sim, porque ninguém é obrigado a estar aceitando as pessoas trazendo bactérias e outras sujeiras da rua para dentro de casa. Então está na hora da gente criar esse hábito. Outra coisa que eu acho que deve ser mantida e que a gente tem que aprender é lavar as mãos sempre, porque a gente tira onda com os europeus, que os europeus não tomam banho e tudo mais, mas nós brasileiros não temos o costume de lavar as mãos. e outros povos têm. Então a gente tem que ter sempre esse costume de estar lavando as mãos, porque justamente a mão é onde a gente coloca na boca, nos olhos e tudo mais. E é um costume que já vem de muito tempo deles. Desde criança, que eles são ensinados assim, e eles vão levando para a vida inteira. E vê que dá certo. Além de você evitar contaminação, bactérias, essas coisas, fungos, porque as ruas da gente sempre podem acumular alguma coisa. Então a importância de sempre lavar as mãos. Mesmo quando eu puder lavar as mãos, lá passa o álcool em gel, que vai fazer parte do nosso dia a dia. Quando a gente sair, tem que levar em uma vasilha, qualquer recipientezinho, o álcool em gel para passar na mão. Quando eu puder lavar, que eles têm uma importância. Outra coisa que a gente deve pegar para a gente como hábito é o uso da máscara. Não usar a máscara no dia a dia para sempre. Mas a gente vê que quando nós, brasileiros, estamos aí resfriados e tudo mais, a gente entra em padarias, em supermercados, vai à escola e tudo mais, resfriado a si mesmo, sem se importar com nada, espirrando na sala de aula e tudo mais. Então está na hora de a gente pegar esse hábito. Quando estivermos resfriados, usar a máscara para nos proteger e proteger as outras pessoas ao nosso redor. E a máscara deu o uso de grande importância. Porque, como ele falou, para evitar quando a gente estiver gripado, transmitir para outras pessoas e também proteger a gente e aquelas pessoas que a gente gosta. Então eu acho que vai permanecer aí a máscara depois de passar tudo isso que a gente está vivendo. Esses três hábitos que a gente está tendo durante a pandemia, os povos asiáticos, tipo Japão, Coreia, China, Singapura, enfim, os países asiáticos, eles já têm esses costumes. Eu acho que essa foi uma das coisas que ajudou eles a passarem mais fácil pela pandemia. porque eles já têm esses hábitos arraigados na vida deles durante o dia a dia. Então para eles não foi tão difícil quanto está sendo para a gente, né? A adaptação. Porque toda fase de adaptação é difícil. Para eles eles tiraram de letras. De letras, lá vai. Uma coisa que se fala é que pós pandemia, talvez a humanidade venha a ter mais cuidado com a questão da ecologia e do planeta. Mas aí tem vários poréns, né? Porque países como os Estados Unidos não se importam muito com o planeta, com essa questão de emissão de gases carbônicos, questão de petróleo e tudo mais. Então esse vai ser um dos obstáculos. Mas eu acredito que nós, como pessoas, deveríamos sim cuidar melhor do planeta, cada um fazer a sua parte, na sua casa, espalhar para os seus vizinhos, para a sua comunidade, pressionar os governos, porque o planeta não aguenta, né? A gente fica explorando a água, tudo. Vai chegar um momento que tudo isso vai acabar e o planeta está cada vez mais dando respostas duras para a gente em questão de enchentes e de tudo mais. Então está na hora da humanidade cuidar melhor do planeta, porque o planeta é a nossa casa, é onde a gente vive, onde a gente mora e divide essa nossa casa com várias outras pessoas e da qual a gente não cuida direito. E quando a gente fica doente, a gente fica ruim, imagina o planeta, então ele também adoece também, então a gente tem que cuidar muito bem, porque pode faltar água, pode faltar muita coisa e se faltar a fauna e a flora, a gente não vai viver não. Então está na hora de nós cuidarmos melhor do planeta, da ecologia do planeta, a questão de emissão de gás carbônicos e tudo mais, para que a gente venha a ter uma vida mais saudável e não passe por tanto perrengue. Então vamos cada um de nós fazer a nossa parte, né? Vamos começar por a gente, cada um fazendo direitinho, aí as pessoas vão vendo o exemplo e vão seguindo. Então cada um tem que fazer a sua parte, para a gente ter um planeta bem melhor e mais saudável para todos. Porque ele estando saudável, a gente também vai estar saudável. As coisas que eles falam é que pós a pandemia as pessoas ficarão mais solidárias, mas aí é um ponto polêmico, porque a gente sabe que nós, seres humanos, o planeta inteiro carece de solidariedade, porque todo mundo sabe que a África passa fome, a gente sabe que as regiões do país que a gente passa fome, dos outros países. E mesmo assim, as grandes nações, as pessoas não se unem para acabar com a fome na África, para acabar com a fome dentro do seu país. Então, eu não acredito. Eu espero que sim, que isso aconteça, que as pessoas venham ter esse espírito de solidariedade pós pandemia, que isso passe por muito tempo. Mas eu acredito que vai durar um certo tempo e depois vai voltar ao normal. É, infelizmente, né? Que poderia passar muitos e muitos anos aí e não acabar nunca. E a gente sabe que dá para ver, a gente está vendo que dá para todo mundo se ajudar. Porque se está ajudando agora, pode ajudar muito, muitos anos aí as pessoas que sempre estão passando fome, que não tem moradia, que não tem nada na vida, né? Porque pode acabar sim. Basta todo mundo se unir. É, se tivermos mais empatia pelo próximo, nos colocarmos no lugar do outro. Os governantes começarem a ajudar. Então, a gente consegue sim ajudar essas pessoas da África e outras pessoas que estão em estados vulneráveis no nosso planeta. Então, gente, vamos permanecer, né? Com esse espírito de solidariedade para ajudar os outros. Que todos nós precisamos. Todos nós precisamos da ajuda de alguém. Você não precisou hoje, mas já precisou alguma vez, vai precisar algum dia. Não é verdade? É isso aí. Então, vamos fazer nossa parte. Eu espero que se mantenham. que os artistas e que as pessoas que estão sendo solidárias nesse momento, que se mantenham no futuro. Então, vamos torcer para isso. Nesse vídeo, a gente falou aí com vocês a respeito do mundo pós-pandemia, o que os especialistas acham que vão acontecer pós essa pandemia. E a gente também deu a nossa opinião e a gente quer ouvir a sua opinião. Deixe aí nos comentários o que é que você acha que vai acontecer, se os especialistas estão certos, se vocês discordam de tudo isso. Fique à vontade para dar a sua opinião aí nos comentários. Então, se você gostou desse vídeo maravilhoso que a gente fez aqui para vocês, vai deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, para você não perder nenhum vídeo. E compartilha muito, compartilha com todos os seus amigos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!